Olá, para você que nos acompanha na TV Campos. Estamos falando diretamente do ensaio da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, que se prepara para o seu primeiro evento presencial de 2022. O concerto vai acontecer no dia 28 de abril, quinta-feira, no Parque Hotel Moroti. E vai contar com a presença de Dida LaRuscaim, egressa dos cursos de Música e Educação da UFSM e participante do The Voice Brasil 2021. Eu estou aqui com ela e com o maestro Tita Sartori, responsável pela regência do concerto. Tita, o que vocês estão preparando para essa noite? Olá a todos. Bom, nós vamos ter uma programação em duas partes. A primeira parte, com o repertório orquestral sinfônico, nós vamos tocar o primeiro movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven. Tata-tata, tata-tata, todo mundo conhece, né? Então, isso é uma homenagem agora aos 252 anos do Beethoven, porque a gente estreou essa obra com a nossa orquestra em 2020, e a gente teve que mudar a programação. Então, agora, presencialmente, a gente está voltando com a Quinta do Beethoven. Depois, nós teremos uma outra homenagem ao maestro, compositor, professor Frederico Richter, que está fazendo 90 anos esse ano, fundador da nossa orquestra. Então, nós vamos tocar o Canto Ceresteiro, uma obra dele muito bonita. E a terceira obra dessa parte, também brindando os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, nós vamos tocar o trenzinho do Caipira, do Vila Lobos. O Vila Lobos também que é um grande, talvez o maior compositor brasileiro erudito. Aí, logo depois, entra a Dida, e nós vamos fazer duas canções da floresta do Amazonas, também do Vila Lobos, que é a melodia sentimental e a canção do amor. Aí, depois a gente vai para a segunda parte, que são grandes compositores da música popular brasileira. Talvez a Dida queira falar um pouquinho sobre isso. Com certeza, está todo mundo muito ansioso para ver a orquestra novamente nos palcos. E você, Dida, que é a convidada especial dessa noite. O que o público pode esperar da apresentação? Tem alguma surpresa para a gente? Sim, essa apresentação, todo esse concerto da orquestra, foi pensado bastante no nacionalismo, nas músicas brasileiras, tanto música de concerto quanto MPB. Então, a gente vai ter aí um misto de música com poesia, vai ser bem especial, e acho que o pessoal vai gostar bastante. Muito obrigada, Dida, muito obrigada, Tita, por conversarem conosco da TV Campus. Então, fica aí o convite para todo mundo, dia 28 de abril, no Parque Hotel Morotim, concerto da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, com participação de Dida LaRuscaim. É importante lembrar que o ingresso pode ser adquirido na troca de um alimento, um quilo de alimento não perecível. E agora, para encerrar, então, eu queria pedir para a Dida se ela pode nos dar uma palhinha do que o público vai encontrar no dia 28. Vou fazer um trechinho de uma música bem conhecida para todos os brasileiros. Mas sei que uma dor assim pungente Não há de ser inutilmente A esperança dança Na corda bamba de sombrinha E em cada passo dessa linha Pode se machucar A azar A esperança o equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar